Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change. Meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real e hoje nós vamos testar um conjunto de aplicativos. Nós vamos, na verdade, utilizar o Microsoft Flight Simulator 2020 com o 737 da PMDG para pousar no aeroporto de Washington, Oregon National, utilizando o FSI Panel para nos posicionar num ponto para essa aproximação. Então eu vou mostrar para vocês, para aqueles que não conhecem o FSI Panel, um aplicativo que eu estou utilizando há 15 dias, estou gostando muito desse aplicativo. E eu vou mostrar passo a passo aqui para vocês, como vocês podem fazer para se colocarem na mesma posição que eu vou utilizar para fazer essa aproximação. Que aproximação é essa? Antes da gente entrar no simulador em si, eu vou colocar na tela aí o Navigraphy e a ideia é que a gente realize, então, a chegada Freedom 5 para o aeroporto do centro da cidade de Nova York. Nós vamos estar voando em direção aqui a Freedom com 240 nós a 10 mil pés e aí vamos receber algumas autorizações do controle para completar essa aproximação com a transição aqui em Fergie. Então nós vamos voar Freedom com no máximo a 240 nós, 8 mil pés, depois nós vamos voar Stand, depois Together, depois a posição Fergie. Dessa posição Fergie, nós vamos realizar o procedimento R-Nave-RNP da pista 19. Curso de aproximação final 187, setoque ao fixo de aproximação final a 1.500 pés. Para o RNP 0.11, nós temos um mínimo de 491. A elevação do aeroporto é de 14 pés, aproximação perdida, suba para 3.000 pés. No curso de aproximação final da pista 19, direto para BADDN e espera lá, continua subida para 3.000 pés. Nós temos algumas restrições, máximo 210 nós na posição Fergie. Posição Fergie também com RNP de 0.89 já. Aí depois nós temos na posição Greys, máximo de 200 nós. E aí aqui na posição Wirso, mais ou menos nos nossos mínimos, nós vamos estar a 1.3 migas da cabeceira 19, ainda numa curva à direita aqui, para interceptar a final da pista 19. O RNP, então, a gente tem autorização para voar RNP até 0.10, então 0.11 é suficiente para nós, nós vamos até os mínimos de 491. Caso nossos mínimos para RNP da aeronave seja 0.3, os mínimos são 550. Lembrando, então, que nós vamos ajustar 491 e nós vamos precisar de 1.5 milha de visibilidade para essa aproximação. Nesse exato momento, nós estamos com 1 oitavo de milha. Então, nesse exato momento, eu chequei as condições meteorológicas, a gente estaria fazendo essa aproximação aqui abaixo dos mínimos, ou seja, a gente não avistaria a pista para pouso. Então, enquanto eu preparo aqui a aproximação, enquanto a gente voa essa aproximação, eu espero que as condições melhorem. Se as condições não melhorarem, a gente pode iniciar uma arremetida e aí tentar o ILS na cabeceira oposta, tá? Aí, se a gente não conseguir pousar na RNAV que a gente tem aqui a arremeter, a gente pode tentar aí um ILS da pista, então, 0.1, tá? Esse aqui é o ILS, então, da pista 0.1. Eu já vou deixar ele aqui de lado para nós. Talvez a gente possa, então, ou tenha que fazer esse ILS aqui da pista 0.1, caso a gente não consiga avistar no RNP da pista 19. A atual situação, no momento, não nos permitiria pouso, então, nesse RNP aqui da 19. Não sei por que ele não está trocando agora para o RNP. Aqui. Aqui é o RNP da 19. Beleza. Então, caso a gente não consiga pousar aqui no RNP da 19, a gente faz uma arremetida e aí faz o ILS na cabeceira oposta. O ILS a gente precisa de uma visibilidade de meia milha. Então, ainda precisamos de uma melhora na visibilidade lá em Washington, nesse momento, para também utilizar o ILS. Nós tentamos um ILS, se depois também não conseguir avistar no ILS, aí a gente pode alternar o aeroporto de Washington Dulce, que a gente vai passar praticamente em cima dele. Vocês podem ver aqui que em direção a Freedom, a gente passa pelo aeroporto de Washington Dulce. Eu também chequei, nesse momento, Washington Dulce tem condição meteorológica favorável. Beleza? Então, vocês já sabem o que a gente vai fazer. Vocês estão vendo, nesse momento, o Microsoft Flat Simulator na sua tela inicial. Eu vou, agora, selecionar um BOEG 737 da United, KDCA na pista 19, e vou pedir o Fly. Notem que, depois, quando eu abrir esse aplicativo chamado FSI Panel, ele vai fazer toda a programação, e, inclusive, colocar a nossa aeronave lá na posição que deveria. Eu pedi para o PMDG, toda vez que ele iniciar a aeronave, me colocar numa situação em que eu estou com a bateria e com o APU ligado. Porém, o FSI Panel, vamos ver aí, a visibilidade agora está em 1.600 metros, tá? Então, mais ou menos, aí, ainda meia milha. Então, ainda não é suficiente para a nossa aproximação. Nós vamos tentar, como eu disse para vocês, se a gente não conseguir, a gente arremete. Então, eu estava falando que eu pedi para o Microsoft Flat Simulator me colocar sempre com a bateria ligada e com o APU ligado. Para que eu inicie o FSI Panel, contudo, eu preciso também estar com o inercial alinhado e com os motores ligados. Fly Director também ligado. Qual que é o jeito mais fácil de fazer isso? Eu vou mostrar para vocês agora. Então, eu vou vir aqui em Ready to Fly. Ele vai carregar a minha aeronave do jeito que eu peço para ela ser carregada. Esse é o jeito que eu pedi para o meu simulador iniciar. o 737 da PMDG. E eu vou aqui, então, para o FMC. Vou apertar em PMDG Setup, State Load, e vou procurar aqui pelo Runway. Tá? Runway, todo mundo tem essa função aqui. Todo mundo tem esse arquivo chamado Runway. Ele é da PMDG. Ele vem instalado com o seu PMDG e você pode executar. Quando você executa, você vai ver que, nesse caso, ele já está com o inercial alinhado e com os motores em funcionamento. Fly Director poderia estar ligado. Eu tenho visto que não tem grandes problemas ele não estar ligado. O FS Panel está conseguindo resolver esses problemas. Então, apenas coloquei a aeronave em Washington e coloquei essa posição, ou melhor, esse estado do painel Runway só para ter os motores ligados e o inercial alinhado. Eu vou agora iniciar o aplicativo chamado FSI Panel. E esse FSI Panel vai aparecer na tela para vocês já, já. Está aí. Na tela para vocês, esse é o FSI Panel. Com o FSI Panel ligado, ou melhor, aberto, depois que eu já coloquei no aeroporto, ele reconheceu que eu estou em KDCA na pista 19 e eu estou com o 737-700. Então, eu simplesmente preciso apertar em Training Cenário. Quando eu aperto em Training Cenário, ele abre essa tela aqui para nós e vocês já podem ver em verde a seção 15 que é o RNAV e RNP da pista 19 em KDCA. A única coisa que eu preciso fazer agora é apertar em Start Training. Quando eu aperto em Start Training, vocês vão ver como eu no simulador o FSI Panel tomando conta da aeronave e preparando a nossa aproximação. Tanto é que ele diz aqui, instruções do cenário, preparando agora o seu cockpit, por favor, aguarde, tá? Não vou fazer nada, vou simplesmente aguardar. Podem notar, eu não estou fazendo nada, a aeronave vai descer, a aeronave vai subir, vai parecer que está tudo errado. Tá? mas ela vai se ajustar. Parece estranho, mas vocês vão ver que funciona. É só você não mexer em nada enquanto ele diz ali para você please stand by. Ele continua ali, às vezes vai um pouquinho mais rápido, às vezes vai um pouquinho mais devagar, mas o importante é que você não mexa em nada até que ele passe uma nova mensagem para você. Enquanto isso, ele já preencheu inclusive o nosso FMC, vocês podem ver que a rota está aqui preenchida, o piloto automático está ligado, porém em Head in Cell e Altitude Hold. E se a gente for para o lado de fora, a gente vai ver que a nossa aeronave não está se mexendo, ela está parada, está num ponto fixo aqui, tá? E aí quando a gente recebe essa informação, When ready, hold your brakes for two seconds to take control, a gente vai apertar no freio, segurar a Ig por dois segundos e aí a gente vai começar a voar, aí ele libera essa aeronave. Antes de liberar, nesse momento eu já posso fazer algumas modificações. Eu vou modificar, por exemplo, os mínimos para essa aproximação porque essa aeronave é homologada RNP 0.10, como eu falei aqui para vocês, então os mínimos é 491. O FSI Penal não sabe, por isso que ele tinha botado 550. Outra coisa que eu vou fazer agora, eu vou ligar o meu LNAV e vou ligar o meu VNAV. Então eu tenho FMC Speed, LNAV e VNAV Path. Vou ajustar aqui o meu Heading e tem uma informação aqui no MCP, Reset MCP Altitude, nós já vamos fazer isso de acordo com as instruções do FSI, só vou dar um Clear aqui. Outra coisa que eu vou fazer, eu não gosto de voar com essa informação de data aqui ligado, nem com o Station, então eu vou tirar. Piloto que está voando normalmente radar meteorológico, piloto que está monitorando com terreno e normalmente com o VSD. Outra coisa, essa aproximação seria feita a princípio com freio 2, eu vou selecionar freio 3 porque nós temos vento de cauda e além de tudo isso, notem que ele já selecionou aqui flap 30 para nós, mas como eu tenho vento de cauda hoje, ao invés do flap 30, eu vou selecionar o flap 40 porque eu prefiro aproximar nessas condições com o flap 40, mas notem que o FSI Panel já selecionou para mim o flap 30, que é o flap normal, tá, para pouso. Eu que resolvi selecionar agora o 40, se você não quiser fazer essa seleção, não precisa, você pode seguir com o seu voo dessa forma. Agora está do jeito que eu quero, estou pronto para essa aproximação, eu vou fazer duas coisas agora, eu vou tirar a minha webcam, colocar o som do simulador para vocês e aí eu vou apertar no freio por dois segundos. vocês vão ver aí que vem uma nova autorização. FSI Panel 001, voo e direto freedom, quando pronto, desça para oito mil pés, então vou selecionar aqui oito mil pés, nivelado em freedom com 240 nós, é a velocidade que a gente tem e o vento é de 0,50,5. Acknowledge, importante lembrar que a gente está em Venev Path, a aeronave vai começar a nossa descida, já estamos voando, 7,5 migas voando em direção a freedom, retard, iniciou a descida agora, vamos ver lá fora, olha só, como eu falei para vocês, o aeroporto aqui de Washington Dues que a gente vai passar quase em cima, ele está completamente visual, já lá no centro da cidade de Washington a visibilidade não está muito boa, caso a gente não consiga então essa aproximação no aeroporto de Washington no centro a gente vai tentar o ILS e caso não dê a gente ainda vem aqui para esse aeroporto o Dulles International Bonitas imagens aqui desse 737-700 da United o aeroporto de Dulles aqui embaixo e a capital americana no meio do nevoeiro logo logo vamos ter mais autorizações temos aqui a informação de drag require por enquanto a gente não precisa se preocupar com ele nova instrução FSI Panel 001 desça para 4.000 então vamos selecionar aqui 4.000 essa é a nossa altitude autorizada no momento e voando é o neve vi neve nessa chegada passando posição Freedom agora voando em direção a Stand eu já vou aproveitar aqui e já vou reduzir a nossa velocidade ainda mais em direção a Flap Up Speed para que a aeronave coloque o motor em marcha lenta e inicie essa descida aqui para 4.000 que é o que nós estamos autorizados no momento lembrando que Ferg vai passar em torno de 3.000 pés notem que a gente está entrando na região agora de nevoeiro aeroporto de Washington Dues visual aqui do nosso lado e uma aproximação não muito promissora aqui para o aeroporto Ronald Regan Regan National como a velocidade não está reduzindo eu vou estender um pouco o Speed Brake para já iniciar a redução dessa velocidade Ferg é o nosso Initial Approach Fix A ideia é que a gente passe Ferg já com Flap ao menos Flap 1 vocês podem ver Ferg aqui nesse ponto máximo 210 nós em Ferg olhada lá fora realmente uma camada baixa de nuvens um nevoeiro aí na nossa ou melhor na capital federal dos Estados Unidos estamos nos aproximando de 4 mil pés velocidade já bem reduzida vou tirar o Speed Brake FSI Panel 001 desça para 3 mil pés autorizado RNP da pista 19 através de Ferg reduz a velocidade para 160 nós ou menos devido tráfego beleza então vamos iniciar mais a redução flap 1 reduzimos a velocidade a velocidade não está reduzindo então mais uma vez Speed Brake para ajudar na redução da velocidade agora sim estendemos o flap 5 podemos reduzir até 162 nós mas ele falou 160 ou menos Ferg nós vamos passar 3 mil pés ou acima a próxima restrição é 2600 então o que eu faço nesse momento como eu tenho que reduzir para 160 gear down tiro o Speed Brake e flap 15 e aí reduzo para a velocidade de flap 15 já posso inclusive fechar a janela do Speed Intervention e nós vamos manter essa velocidade agora em VNF Path próxima restrição é de 1700 pés Drag Require após Grace a gente sabe disso e a aproximação final nossa aqui para a pista é no rumo 186 então já vou deixar aqui meu heading no 186 que é o rumo da nossa arremetida Speed Brake armado Engine Start Switch na posição continuous como a gente iniciou a 10.000 pés eu acreditava que as luzes já estavam ligadas não estavam eu liguei nesse momento Street Belt está ligado estamos prontos para a nossa aproximação 2500 pés próxima altitude depois vai ser 1500 cada vez que eu escuto a buzina da altitude me lembra que eu preciso selecionar uma altitude cada vez mais baixo para a aeronave continuar em VNF Path na nossa descida eu já vou aproveitar agora então e selecionar Flap 25 para reduzir ainda um pouco mais a nossa velocidade antes de selecionar o Flap 40 que é o nosso Flap de pouso vamos ajustar agora nossos mínimos 491 ou seja 500 pés estamos próximos ao fixo de aproximação final que é Setoc nesse ponto a gente deve estar completamente configurado então atendendo Flap 40 veio mais uma informação aqui para nós FSA Panel 001 vento de 050 com 5 nós pista 19 autorizado pouso então estamos autorizados o pouso na pista 19 está tudo certo estamos prontos para a nossa aproximação mas eu não sei se a gente vai avistar a pista câmera externa aqui para vocês notarem que a gente não enxerga o chão estamos no meio do nevoeiro caso a gente não aviste até os mínimos a gente inicia a aproximação perdida subindo então segundo a carta para 3.000 pés 3.000 pés selecionado vamos passar 1.000 pés estabilizado eu vou deixar nessa câmera a ideia é que se a gente não avista então a gente faça o procedimento de aproximação perdida o ideal seria pousar aqui no aeroporto doméstico digamos assim de Washington para que a gente completasse esse cenário de treinamento do FSI Panel mas pelo visto não vai ser possível estamos muito próximo aos mínimos e não temos qualquer visual já me preparando aqui para uma possível arremetida aeronave inicia a curva para a final a gente deveria avistar nesse momento go around by director toga L nave positive rate gear up vamos voar na mão então aqui essa arremetida passamos mil pés podemos recolher o flap então para cinco recolhemos o flap para um MCP Speed Altitude Acquiring nesse momento a gente pode então ligar o piloto automático acelerar para a velocidade de flap up e recolher o nosso flap aqui para a posição up nesse momento a gente faz o after take off checklist verificando packs e bleeds engine start switch para a posição auto ou off e aí o auto eu já vou deixar em três nós vamos precisar de uma nova aproximação a indicação de vinev disconnect e nós vamos tentar então o pessoal não deu essa aproximação na pista 19 obviamente eu estou fazendo com o tempo real eu poderia limpar aqui a aproximação e fazer o procedimento então para a pista 19 mais uma vez mas vamos fazer agora aproveitar aqui uma mudança para o ILS da pista 01 sem transição alguma e nós vamos em direção a nós podemos fazer essa órbita em Badern ou aguardar vetores para Cattern vamos ver aonde está essa posição Cattern Cattern é no final da nossa órbita então nós podemos realizar essa órbita e na volta dessa órbita já realizar a aproximação passa Cattern a 2500 pés ou acima que nós precisamos ajustar de acordo com a carta aqui do Navigraph que eu vou colocar na tela mais uma vez para vocês do ILS é frequência 109 9 rumo 006 e mínimos de 214 então 109 9 o rumo é 006 curso 006 vamos colocar dos dois lados 006 isso aí nós vamos continuar com autobrake 3 mas agora nós vamos pousar eu vou executar essa mudança vamos pousar agora com flap 30 o vento é de proa para essa pista já que nós estamos em órbita aqui voltando para BADDN eu vou pedir para voar direto BADDN ele está fazendo a curva pelo lado contrário não me interessa não me interessa essa curva nesse momento mas a gente pode começar a descer para 1600 pés level level change e estender aqui o flap até a posição 5 mantendo 180 nós nesse momento BADDN 006 é o suficiente eu vou deixar ele em el neve por enquanto e herdown flap 15 engine start switch para continuous speed brake armado reduzindo a nossa velocidade para 160 nós 150 53 nós nesse momento o ILS está identificado modo approach 4 lock 214 é o nosso mínimo esqueci mas vou botar agora flap 25 e flap 30 reduzindo para a velocidade de aproximação lembrando que 214 são os nossos mínimos é isso aí estamos prontos para o pouso a 4.4 migas da pista nossa arremetida nesse procedimento eu acabei não briefando para vocês mas é para 2200 pés saindo na radial 325 está aqui a radial 325 arremetida então para 2200 pés vamos ver se agora a gente avista essa pista e pousa o speedbrake está estendido não era para estar simplesmente armado e não está armando né aí agora sim estamos com o speedbrake armado passamos mil pés estabilizados esperamos agora avistar se a gente não avistar a gente arremete já vai estar na proa lá de dougs e a gente faz o nosso pouso em dougs para encerrar esse vídeo que era para ter encerrado já no RNP de qualquer maneira vocês viram uma arremetida vocês viram a preparação para um novo ilse já estamos nos aproximando de 500 pés e nada de visual 400 300 aproximando minimo aproximando minimo 200 minimo sem visual go around go around toga flight director flap 15 positive rate gear up nesse momento então L neve e autopilot command mcp speed quando passar de mil pés a gente pode selecionar agora a velocidade de flap up e recolher o flap para posição 5 é não está fácil ousar na capital federal americana podemos recolher agora o flap para a posição 1 e recolher o flap para a posição up mcp speed altitude acquiring altitude hold flap up no light mais uma vez o nosso after takeoff back splits engine start switch na posição alto landing gear up and off e o auto break para Washington Dules eu já vou colocar na posição 2 podemos recolher aqui o nosso speed break bom agora nós precisamos ir então para o aeroporto de Dules aqui o Kiad vamos fazer a mudança uma coisa que eu andei lendo na internet é que se a gente fizer a mudança só o destino dá erro aqui no simulador então o que eu vou fazer eu vou trocar aqui para heading cell vou manter esse heading e vou fazer agora as mudanças na minha navegação lateral que eu preciso então eu vou botar KDCA como origem destino Kiad Kilo India Alpha Delta Departure Arrival em Kiad o ILS da 1 direita altitude de cruzeiro mudada para 3.000 pés eu libero e a nossa aproximação através de MOSB vou executar e vou dar um direto para MOSB no rumo 0 1 1 altitude de cruzeiro 3.000 pés então nós estamos prontos para subir agora 3.000 pés então vertical speed 500 pés por minuto vetoração radar no controle vamos curvar então a esquerda na proa 220 aguardando vetores para o ILS lá no outro aeroporto de Washington vou trazer na tela para vocês o ILS navegrafo então na tela aproximação ILS da 1 direita freqüência 110 decimal 1 curso de aproximação final 011 1900 em vaccine e ADA de 512 arremetida para 3.000 pés ao cruzar 800 curva direita e sai na radial 60 nossos mínimos então de 512 precisamos de meia amiga de visibilidade esse é o procedimento então que a gente vai fazer importante 110 10 rumo 111 mínimos de 512 então rumo 11 110 decimal 10 é o ILS 110 decimal 10 em ambos 11 e os mínimos são de 512 então 512 ajustado por volta de 2.000 pés 1900 na posição boxing e é dali que a gente vai aproximar então boxing pelo 011 executar eu vou encurtar o máximo que eu conseguir essa aproximação aqui nossa aproximação então para Washington Douglas com flap 30 selecionado a ideia é voar nessa proa quando mais ou menos no través de boxing curvar a direita descer para 2.000 pés e interceptar o localizador câmera externa aqui para vocês verem que realmente o tempo continua muito ruim na capital americana deve melhorar aqui na frente para nossa aproximação no aeroporto de Washington Douglas vou estender vou estender então o flap 1 reduzir a velocidade para 180 nós que é o limite do flap 1 para esse peso vou agora na proa o trogador autorizou a descida para 2.000 pés 2.000 pés vertical speed e nós vamos descer 500 pés por minuto estamos já a 38 minutos nesse voo que era para ser apenas uma aproximação como a gente não conseguiu visual na pista 19 lá no aeroporto doméstico de Washington a gente tentou a pista 01 no ILS e ainda não deu vamos agora para o procedimento ILS no aeroporto internacional o Washington Dulles International Airport vamos agora para o A270 vocês já podem ver que está bem melhor aqui na área de Dulles flap 5 vamos reduzir para 160 nós e aí nós vamos curvar a direita na proa 350 para o ILS proa 350 ILS identificado approach armado wide swap está live então gear down flap 15 reduzimos a velocidade para o flap 15 engine start switch posição continuous vamos armar aqui o nosso speed brake capturou o localizador capturou o glide slope a remetida nesse procedimento é para 3000 pés final rumo é o 11 descendo na final agora estendemos o flap até o 30 o nosso flap de pouso e reduzimos para 138 velocidade de aproximação estamos aí com o aeroporto na nossa frente vou esperar a aeronave estabilizar na velocidade no trem no glide para que a gente possa fazer esse pouso na pista 1 direita em Washington mais uma vez vamos olhar aqui para a esquerda para a direita aqui ó note que a capital lá o centro da capital realmente ainda continua com nevoeiro bom desconectando autotroto autotroto estava mantendo a velocidade um pouquinho mais alta está acontecendo isso depois da última atualização do PMDG ficar atento a isso e agora manual flight vai diretor vai diretor continuo 100 50 40 30 20 10 speed brake up reverse as normal apenas idle reverse manual brake 60 knots nós vamos sair aqui à esquerda eu vou parar aqui não vou fazer todo o táxi mais uma coisa que o FSI Panel também faz para nós se você está com o FSI Panel aberto e você recolhe um dente de flap vou colocar aqui nessa câmera aqui ó recolher um dente de flap você vai ver que ele vai fazer todo o after landing aqui para nós ou melhor deveria ter feito né de qualquer forma eu paro e encerro o vídeo por aqui estamos no solo em Washington esse foi o nosso tentativa de procedimento R-nave em Washington não deu para pousar mas vocês viram todo o procedimento R-nave arremetida no R-nave depois vocês viram um ILS para a cabeceira oposta ainda não foi possível avistar nós arremetemos e aí alternamos aqui Washington 2 pousamos na pista 1 direita através do ILS e livramos a pista espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido um pouco como funciona o FSI Panel qualquer dúvida deixe aí nos comentários do vídeo gostou deixe também seu like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos um grande abraço a todos e até a próxima